Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. Olá, sejam bem-vindos ao Programa Artes na TV. E agora aqui nas redes sociais. E olha, antes de começar o passo a passo, aproveita e se inscreve no canal. Toda vez que tiver um passo a passo novo, você vai ser notificado. E olha, você pode ter o passo a passo no seu computador ou no seu smartphone. É o Programa Artes na TV mais perto de você. E olha só quem vem por aí hoje. Olá, eu sou a professora de laços Patrícia Carreiro. E hoje, como é Natal, ainda dá tempo de a gente enfeitar a casa, certo? Então, vou mostrar para vocês como fiz, ó. Essa linda guirlanda. Ainda dá tempo. Passe na loja e compre material. Material, fitas kits, tá bom? Então, vamos ao passo a passo? É bem simples e rápido de fazer. Vou mostrar para vocês. Vou falar aqui, ó. Eu vou usar essas fitinhas aqui, ó. De um centímetro, tá? Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu vou cortar... Ó. Dez centímetros. Aqui, ó. Fitinha de um centímetro. E vou... Deixa eu pegar aqui minha agulha, minha vinha. E vou fazer isso, ó. Aqui, eu já deixei adiantado. Eu vou cortar para cada florzinha da vermelha, dez pedaços, tá? Com dez centímetros. E vou fazer isso, ó. Aqui, já tem três. Eu vou fazer isso. Eu vou pegar, tá? Sempre selando as pontinhas, para que não desfie. E vou fazer isso, ó. Vou juntar as pontinhas. Só isso. Fiz isso. Pego a minha agulha. E passo aqui, ó. Dou só um pontinho aqui, ó. E vou puxar. Ó. Peguei aqui mais um pedacinho, né? Porque são cinco em cada florzinha. Mesma coisa. Juntei as pontinhas. E vou passar a agulha. Passei. Puxo tudo. Vou puxando e ajeitando. Sempre ajeitando, né? O trabalho, ó. Não precisa franzir, é só para juntar mesmo as pétalas, ó. Desse jeito. E vou juntando aqui, ó. Vem aqui e vou unir todas elas, ó. Ajeito. E vou arrematar a linha. Só isso. Tá? Lembrando que são dez pedaços da vermelha, cinco para cada camada. Porque são duas camadas de pétalas, tá? Só da vermelha. Tá? Aqui, ó. Peguei a tesoura. Corta aqui. Então, eu fiz uma camada. E eu já tenho a outra camada pronta aqui. Ajeito tudo. E agora, o que eu faço? Eu colo uma em cima da outra. Boto um pouquinho de cola quente. E faço isso aqui, ó. Ajeito. E a florzinha tá pronta. Agora, eu vou fazer a folhinha, tá? E a mesma coisa. Eu vou cortar cinco pedaços com dez centímetros. E o passo a passo é o mesmo. Tá? Já deixei um aqui adiantado também. Deixa essa linha daqui. Gente, ó. Ainda dá tempo de vocês fazerem. Até hoje, mas dá tempo. Aqui, ó. Mesma coisa. Pego a pontinha. Uma em cima da outra. Vou pegar minha agulha aqui. E faço isso. Aqui. Uma em cima da outra. Pego a pontinha da agulha aqui. E faço. Pronto. Eu vou juntar. Não precisa franzir. Só pra assentar mesmo a fita, né? Vou ajeitando. E arremato a minha linha. Desse jeito aqui. Então, a florzinha praticamente já está pronta, tá? Ó. Eu vou colar essa parte aqui embaixo da minha florzinha. Também com um pouquinho da cola aqui. E faço isso, ó. E ajeito, né? A florzinha está pronta. Aqui na guirlanda, o que eu fiz? Eu vou pegar uma aqui, ó. É um bastidor. Tá? De bordado. Vou pegar a fita floral da kit. Só isso. E vou começar. Eu boto um pouquinho de cola aqui no início. Pra que depois não estraga o trabalho e fique soltando, né? Então, eu faço isso. Eu boto só um pouquinho da cola. E vou encapando a tiara todinha. Tá? Vou fazendo isso aqui, ó. Com cuidado. Ó. Bem. Juntinho aqui. Passo aqui. Dou uma esticadinha na fita, ó. Que ela senta legal, ó. Vou passando o dedo. Porque ela já tem uma cola. Tá? Então, isso ajuda o nosso trabalho. Tá? Então, eu vou fazer isso no bastidor todo. Aqui, eu já deixei um adiantado. Olha só. Tá vendo? Já encapei ela todinha aqui. Já deixei umas florzinhas adiantadas. Pra gente montar. Esse daqui que já tá pronto. Eu vou colar aqui. Vou deixar um espacinho. Porque depois eu vou fazer uma decoração também. Vou colar com a cola quente. Tá? Boto aqui, ó. Vejo a direção da outra. Seguro. Essa florzinha aqui, ó. Também você encontra florzinha daqui, tinha na caçula. Eu peguei duas. Tá? Ó. O arame tá aqui. Eu vou fazer isso. Pra ficar bem juntinho. Uma torcidinha. Corto o excesso com a própria tesoura mesmo. E passo a cola quente. E finalizo a minha flor. Seguro bem, né? Ó. Aqui, nesses espaços, eu usei... Deixa eu pegar aqui, ó. Uma cartela de lacinhos, tá? A gente solta aqui. Da kit também. Aqui ele vem com um aramezinho, gente. Dá uma torcidinha. Esconde ele aqui. Um pouquinho de cola. E coloco aqui pra finalizar. Então, essa parte daqui, ela já tá pronta. Só que ela tem um laço ainda aqui, ó. Que eu fiz com essa fita aqui da kit. Tá? A fita de Natal. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui você. Aqui eu cortei um metro e meio de fita. Tá? E dobrei desse jeito, olha. Eu vou deixar um pedaço aqui. E vou botar pra cá, ó. Que vai ser... Meu laço vai ser desse tamanho aqui. Então, fica uma pontinha ainda pra cá. Ajeito. Dobro mais um pedaço. Assim, ó. Agora, eu vou dobrar mais uma vez. Pra cá. Eu vou fazer tipo ali aqui, ó. Cruzado, tá? E a outra ponta. E vou botar pra cá. Ajeito tudinho. E fica assim. Aí, aqui no meio, o que eu vou usar? Essa cordinha aqui, ó. Esse cordãozinho dourado aqui da kit. O que eu vou fazer? A própria aqui, ó. Com a mão, não precisa nem... Agulha, linha, não. Vou fazendo isso, ó. Ajeito. Pego esse fiozinho aqui, ó. E vou amarrar aqui atrás. Só isso. Dá dois nozinhos, né? Pra poder ficar bem... Bem firme. Pronto. Fiz. Aqui ajeito. Se ela é aramada, então dá pra você ajeitar o jeito que você quiser. Aqui. A gente faz isso aqui, ó. Tá? Pega as duas pontas. Junta. E a gente vai cortar aqui, ó. Só pra dar um... Um detalhezinho nas pontas do laço. Tá? Então esse laço daqui já tá pronto. Aqui eu coloquei um... Um pequeno detalhezinho também. Cortei um pedaço da fita. Tá? Dessa fita aqui, da kit. Doze centímetros. Vou fazer a mesma coisa, ó. Com a mão mesmo, eu vou juntar no meio. Vou pegar esse cordão dourado. E vou dar um nó. Só isso. Quem quiser costurar, pode costurar, tá? Pode... Franzir com a linha, tudo. Não tem problema. Tá? Tá? E aqui a gente vai finalizar. A gente cola aqui. Tá? Aqui, esse aqui, eu usei em florzinhas. Tá? Aqui eu vou fazer diferente. Vou colocar outro lacinho. Ó. Só pra dar um charme. Pode ser florzinha. Pode ser que vocês acharem melhor, tá? Só pra finalizar o laço. E aqui, antes de colar o nosso lacinho, a gente faz uma alcinha. Tá? Bem aqui no meio, ó. Pra pendurar. E aí, eu faço isso, ó. Dou um nozinho. Outro. Puxo bem. E eu vou esconder esse nozinho com o laço. E vou colar aqui, ó. Viu como é simples de fazer? Tudo você encontra na caçula. Rápido. E fica lindo, ó. E tá pronta a nossa guirlanda. Espero que vocês tenham gostado, tá? As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, tá? E até a próxima. Um Feliz Natal e um lindo ano novo para todos nós. Programa Artes na TV. Realização Caçula Artesanato. Caçula sempre com você. A caçula está chegando mais perto de você. Agora você tem caçula em Copacabana, Barra da Tijuca. E você precisa conhecer a nova loja da caçula no Saara. Toda aclimatizada, escada rolante, novas salas de curso com tudo o que você precisa. Maior variedade, preço e produtos de qualidade. Em papelaria, informática, aviamentos, tecidos, artesanato, produtos para carnaval, festas, bijuterias e muito mais. E os nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Você encontra lojas da caçula em São Cristóvão, Campo Grande, Bangu, Niterói, Alcântara, Vilar dos Teles, Petrópolis, Resende, Itaboraí, Nova Iguaçu, Cabo Frio, Madureira, Campos dos Goitacazes, Juiz de Fora, Vila Velha. Faça-nos uma visita. Mais informações, www.lojascassula.com.br. E fique ligadinho na caçula. Vem muita novidade para você, cliente caçula. Caçula, tudo em um só lugar.